O Centro de Estudos do Mar agora possui uma nova direção. Depois da gestão dos professores Talal Mahamud e Alexandre Bernardino Lopes, o campus do CEM terá à frente o mandato dos docentes José Guilherme Bersano Filho e Carlos Schneider Batista. A cerimônia de posse ocorreu no auditório do Centro de Estudos do Mar, que fica no Balneário Pontal do Sul, na cidade de Pontal do Paraná. E a solenidade repleta de professores, alunos e servidores da comunidade acadêmica local contou com a participação do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da vice-reitora Graciela Bolson de Muniz. Na pauta do dia, os desafios para a nova gestão que passam pelas dificuldades impostas às instituições públicas de ensino e pesquisa diante das enormes restrições orçamentárias anunciadas recentemente. Os grandes desafios estão, sobretudo, relacionados com os cortes frequentes que as universidades federais têm sofrido em seu orçamento, mas nós acreditamos que com essa forma que pensamos em criar uma maior interação entre os campi, uma aproximação também com a reitoria, com o trabalho do Integra e também junto com as prefeituras aqui do litoral, a gente vai conseguir ainda promover um desenvolvimento adequado na universidade. Como toda instituição pública, a gente sabe no Brasil que tem grandes desafios por questões estruturais, financeiras, atualmente, mas isso, claro, que a gente sempre vai tratar da melhor forma possível, com todo o trabalho de indicação, para que todo o trabalho seja feito da melhor forma. O Centro de Estudos do Mar completou 40 anos de existência em 2022 e, atualmente, dispõe de 58 professores em seu quadro permanente, com cinco cursos de graduação e um programa de pós-graduação. Tenho certeza que vocês, se haverão bem com esses desafios, não pequenos. Porque está muito claro aqui na cerimônia de hoje que vocês têm tudo o afeto e apoio da comunidade inteira, podem ter certeza que vocês têm o afeto e o apoio das direções setoriais, dos outros setores que compõem a nossa universidade e, seguramente, da administração central. Viva o Campos Pontal do Paraná e o Centro de Estudos do Mar. Sucesso! Muito obrigado! E finalizadas as formalidades, que tal devolver algumas tartarugas para o seu habitat natural depois de uma estadia, lá no Laboratório de Ecologia e Conservação? As imagens falam por si mesmas. Legenda Adriana Poojana 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 P